No minuto de reflexão de hoje, eu direciono esta palavra para você, senhora, senhora, obreiro, diaconisa, músico, regente, corista de nossa igreja apostólica. Como você quer ser diante da Santa Avó Rosa, de nosso querido irmão Aldo? Um obreiro ou o obreiro? Parece que não, mas existe uma diferença em ser mais um ou do que ser aquele que a Santa Avó pode contar, que o irmão Aldo pode contar, que ele se alegra em estar próximo, que ele inspira. E, na verdade, ele pode inspirar, porque querer inspirar, nosso querido irmão Aldo quer inspirar a todos nós. Porém, poder nem sempre. E não por falta de poder dele, não. Às vezes, pelos nossos atos, pela maneira como nós desempenhamos o nosso ministério. Pense no que o senhor, a senhora quer ser. Mais um obreiro ou aquele obreiro do irmão Aldo e da Santa Avó Rosa.